A evolução do setor de telecomunicações no Brasil e os instrumentos de regulação no país foram alguns dos temas do 4º Seminário Fiesp de Telecomunicações, realizado na sede da entidade. A elevada inércia das instituições e dos instrumentos normativos não consegue acompanhar a velocidade e a dinâmica das tecnologias da informação. E comunicação, formando um ambiente regulatório permanentemente desatualizado, às vezes incompatível, às vezes omisso, em relação a questões cruciais impondo obstáculos ao desenvolvimento do setor e do país. No evento, também foram apresentadas propostas para melhorar a comunicação na América do Sul. Durante todo o dia, painéis temáticos discutiram ainda a segurança e neutralidade da internet, os desafios e oportunidades na implementação do serviço móvel e a competitividade da indústria brasileira no setor de telecomunicações.